Bom dia, a Polícia Militar, 17º Batalhão, nós temos o policiamento que é realizado aqui na cidade e também temos o policiamento realizado na cidade de Tibiras, pelo terceiro pelotão, que hoje é comandado lá pelo Tenente Denilson, que vem realmente fazendo um bom trabalho lá na cidade, inclusive ontem realizou blitz na cidade, inclusive à noite, à tarde, e tem inclusive armas apreendidas no trabalho de ontem. Tem motos recuperadas, nós temos um número muito grande de motos recuperadas, mas infelizmente se tem moto recuperada é porque foram realmente roubadas ou furtadas. A cidade de Codó, assim também como Tibira, tem um grande número hoje de motos e também o que chama a atenção são os moradores hoje da zona rural que também usam esse veículo como meio de transporte, então nós temos uma grande área de extensão de zona rural, muitas estradas vicinais, às vezes algumas até com difícil acesso, onde a polícia não dá para chegar e tem locais bastante distantes da cidade, da sede Codó e sede de Tibira, que dificultam esses acessos. Então, alguns moradores precisam se deslocar para esses locais que residem, que trabalham na lavoura, na pecuária e utilizam esses veículos. Agora, a orientação que nós fazemos a esses moradores é que, ao se deslocarem, como são áreas longínquas, áreas desertas, que andem em comboio, andem com duas pessoas, três pessoas, não dirigem sozinhos, principalmente mulheres, que são alvos fáceis para esses malandros. Alguns desses assaltantes, desses ladrões, eles são acostumados, são pessoas que já foram presas mais de uma vez pela polícia militar e, com algum benefício da justiça, eles saem e voltam a delinquir. Fica bastante difícil a polícia militar ter que realmente prender o mesmo elemento várias vezes pela mesma prática de crime. Mas a polícia militar tem feito blitz, tanto na entrada da cidade, como dentro da cidade. E a gente tem encontrado algumas mortes que estão sendo roubadas, que têm restrição de roubo. E nós vamos continuar intensificando, mesmo com o trabalho hoje, agora, intensificado no centro da cidade, dando uma atenção maior para a área do comércio, que começamos a aparação no final de ano, que foi lançada agora na última quinta-feira. E esse trabalho tem sido intensificado, foi na sexta-feira, o lançamento do policiamento no final de ano. E estamos com a atenção voltada para o centro e centro comercial da cidade. Mas vamos continuar trabalhando. A gente não tem aquele patrulhamento do COSAR, que é um patrulhamento mais voltado para a zona rural. Mas vamos intensificar, assim que nós identificarmos essas situações, como foi esse caso que ocorreu do latrocínio, né, na zona rural. E também teve, em seguida, o homicídio, que tudo há uma ligação, há uma suspeita que há uma ligação desse crime que houve do latrocínio com o homicídio em Timbira. Mas já estamos tomando providência, já estamos fazendo o levantamento, e vamos ver os pontos mais sensíveis, mais vulneráveis, e vamos atuar. Mas desde já, fica aqui a recomendação da Polícia Militar, para que as pessoas não se desloquem sozinhas, andem sempre em duplas, em trio, para que realmente evitem esse tipo de assalto. Porque fica difícil a gente distinguir. Às vezes a gente pensa que é algum caçador, algum marador da região, algum lavrador, e, na verdade, às vezes é assaltante querendo agir naquelas regiões. Mas estamos de olho, estamos atentos, a Polícia Militar continuar trabalhando um fim forte para manter a segurança também dos covenses e dos tiberenses.